Se você se sente perdido quando olha para a sua família, sente uma certa rejeição, desconexão, sente que não está legal como está ou simplesmente quer saber um pouco mais sobre si, pega um papel e um caneta e vem fazer esse exercício comigo. O exercício de hoje se chama Círculo de Três Esferas. O que seria o Círculo de Três Esferas? Nós vamos colocar o Círculo 1, o Círculo 2 e o Círculo 3. Aqui eu vou mostrar para vocês como que faz. O Círculo de Três Esferas funciona com três círculos. O primeiro, que ele é bem grande, o segundo, que fica dentro do primeiro e o terceiro, que fica dentro do segundo. O primeiro círculo, nós vamos chamar ele de legado, o que significa que te foi herdado quando você nasceu, foi um presente, foi coisas que você não escolheu ter, não escolheu ser, que não partiu de você, mas que faz parte de você. Vou colocar eu, por exemplo. Eu sou goiana, eu não escolhi nascer em Goiânia. Eu tenho irmãos mais velhos, eu não escolhi ter irmãos mais velhos. Eu, os meus pais eram casados, eu não escolhi os meus pais serem casados. Eu tenho muitos tios, eu tenho muitos primos mais velhos, tudo que me foi herdado. Primos, eu nasci no Brasil, eu nasci no hospital particular. Tudo que te foi herdado, que fez parte da sua vida quando você chegou, o seu recebimento, a casa que você tinha, o hospital que você nasceu, a comunhão da sua família, a harmonia da sua família, o local que isso foi escolhido nascer, os irmãos mais velhos que você já tinha, tudo isso te foi herdado e precisa entrar dentro do primeiro círculo, que é o círculo daquilo que te deram, o legado que te passaram assim que você nasceu. No segundo círculo, nós vamos chamar ele de Eu Escolhi. Dentro do Eu Escolhi, nós vamos colocar tudo que você já escolheu ser e fazer, mesmo que você já tenha feito e não feito mais. Um exemplo bom disso, por exemplo, eu escolhi um dia estudar na escola pública. Por quê? Porque eu queria, porque minhas amigas. Então, eu escolhi sair da escola particular, eu escolhi entrar na escola pública. Eu escolhi começar uma faculdade e eu escolhi terminar a faculdade. Entendeu? Eu escolhi entrar num trabalho e eu escolhi sair desse trabalho. Eu já fui vendedora, eu já trabalhei no hospital, eu já trabalhei em salão, eu já trabalhei em alguns lugares. Eu escolhi começar esses trabalhos, né, ali nos meus 12, 13, 15, 17, 20 anos de idade. Eu escolhi mudar para o Rio de Janeiro e formar no Rio de Janeiro. Eu escolhi ser mãe. Eu escolhi morar junto com o pai. Vamos colocar casar. E escolhi separar. Ser solteira. Eu escolhi mudar para São Paulo. Então, aqui, eu escolhi ser ruiva. Eu escolhi ser ruiva. Então, dentro do que eu escolhi, tem tudo aquilo que eu já escolhi ser e não ser. Por exemplo, eu já escolhi ser loira e depois eu escolhi ser ruiva. Então, eu fui, mas eu não sou mais. Já dentro do último círculo, nós vamos chamar do eu sou. O que é que eu sou? Eu sou youtuber. Eu escolhi ser e sou até hoje. Eu sou ruiva. Eu sou mãe. Eu sou empresária. Eu sou estudiosa. Quando a gente faz esse exercício, qual que é a intenção? Por que a gente faz um exercício círculo de três esferas? O que ele faz sentido na minha vida? Quando você nasce, você recebe um círculo em volta de quem você é. Com o tempo, você começa a diminuir esse círculo dentro das suas escolhas, da sua opinião, do seu ponto de vista, do que você quer e do que você não quer ser. E dentro desse círculo do que você quer e não quer ser, existe um círculo do que você é hoje, aqui e agora. Escolhendo ser no aqui e no agora. Isso significa que quando o círculo do quem sou eu é, ele é pequeno em comparação ao que você recebeu quando você cresceu, significa que você pode ir filtrando e fechando esse círculo de acordo com o que você quer para a sua vida. Por exemplo, aqui eu escolhi ser solteira. Mas se eu ainda mantenho o pai do meu filho na minha vida, eu ainda sou conectada com ele. Eu ainda sou amante dele. Amante, não amante, porque somos casados. Amante, amor. Um exemplo, tá, gente? Por exemplo, ruiva. O ruivo é um excelente momento. Eu escolhi ser ruiva e eu escolho ser ruiva até hoje. Então, isso faz parte de mim. Quando você pega aqui o teu pai e a tua mãe, que escolhe com que você nasça na miséria, na escassez, na pobreza, isso faz parte do seu legado. Mas não significa que isso precisa fazer parte do que você é hoje. Então, você só vai deixar entrar dentro do seu círculo eu sou, você só vai deixar entrar dentro do círculo eu sou, aquilo que você quer, não aquilo que você já foi. O seu legado te foi dado, mas ele pode ficar lá fora. Ele não precisa fazer parte da sua vida. O que você escolheu ser e não ser também faz parte de onde você veio, de onde você nasceu, de quem é você, mas não precisa fazer parte das suas escolhas. E muito menos de quem é você. Isso significa que se você tá dentro de uma casa, aonde a sua mãe te rejeita, aonde você já sofreu algum tipo de preconceito, de assédio, e não te defenderam, quando você vive dentro de um desprezo, quando você vive dentro da culpa, da vergonha, da falta de atenção, tudo isso é um legado. Tudo isso te foi dado. Entende? Você não tem como se responsabilizar pelo como o outro te trata ou como o outro faz algo com você. Você tem controle sobre o seu círculo de esfera e eles fazem parte do seu legado. Mas isso não significa que você precisa colocar ele no quem eu sou hoje. Você tá dizendo, então, que hoje você se sente rejeitada porque sua mãe não te trata com amor, não te trata com carinho, mas é você que permite a rejeição dela entrar dentro do eu sou. Quando você se aceita e entende que é o jeito dela, que ela precisa também entender quem é ela e que você não quer receber aquilo, você passa a se amar, você passa a se aceitar, você passa a permitir que o seu ciclo do eu sou se feche àquilo que você quer pra você. mesmo que o seu legado faça parte dessa parte externa do seu círculo. Entendeu? Isso é um exercício pra gente entender que o externo, a nossa família, os nossos amigos, aonde a gente nasceu, aonde a gente foi criado, os nossos tios, os nossos primos, tudo aquilo que é externo faz parte do nosso legado, é a terceira esfera do nosso círculo, mas ela não precisa fazer parte do meu ciclo atual. Faz parte, sempre vai fazer parte, mas não precisa entrar dentro do círculo. Você entendeu? E o círculo do eu escolhi, quando você fala assim, por exemplo, eu escolhi entender esse exercício, entender que eu sou foda, de que eu estou me desenvolvendo, que eu tô parando e investindo meu tempo num vídeo que tá me ensinando um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, e eu escolho a partir de agora entender e aceitar que a minha família faz parte de mim. Quando você escolhe isso, você joga ele lá pro segundo círculo. Você escolheu, mas você não aceita. Então, eu já escolhi se me sentir rejeitada e fazia parte de mim, mas a partir do momento em que você não escolhe mais, você não quer mais aquilo, você joga ele pro círculo de fora. Já fez parte de você, sempre vai fazer aquela vez, aquele momento, vai fazer parte da sua história, mas não significa que precisa fazer parte do seu círculo atual. Isso significa que tudo que você escolher hoje não fazer parte da sua vida mais, vai ser expelido pra segunda esfera, entendeu? Mas você vai tá neutro aqui dentro. Então, gera um efeito metamorfose, onde o círculo do eu sou, ele começa a expelir. E o primeiro círculo, ele te joga um monte de informações que você não gostaria, mas o eu sou, ele é tão forte que ele joga tudo isso pra segunda esfera, do escolher não ser. Toda frustração gerada em cima de você, você pode escolher. Se você não quer, ela faz parte do que você já foi, não do que você é. Ah, você não quer mais esse relacionamento? A partir de agora, eu não quero mais esse relacionamento. Então, eu escolho sair e não ser mais. Então, esse exercício é muito legal pra gente só ter uma amplitude maior sobre o nosso mundo, sobre o nosso horizonte, sobre o nosso legado, sobre os nossos pais. Não levar tão pro nosso pessoal aquilo que não depende só da gente. O que depende de você, você pode escolher depender de você. Seu amor, a sua felicidade, a sua harmonia. E eu espero mais pra frente trazer outros exercícios pra gente trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso desenvolvimento, lidar melhor com o perdão. Tem muita coisa que eu quero vir fazer exercício aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. tô trazendo de pouquinho a pouquinho. Não perca um vídeo por semana sobre o desenvolvimento aqui no canal. E deixe nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem me mandar o resultado de vocês, do círculo de vocês também, um feedback de como tá sendo, deixa nos comentários, me manda no meu e-mail que vai estar sendo um prazer ler e acompanhar o desenvolvimento de cada um. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.